Que tal aproveitar esse período para fazer uma retrospectiva financeira? O Minuto B3 te mostra que esse diagnóstico é importante para a saúde financeira no próximo ciclo. Para começar, faça uma lista de todos os gastos e ganhos de 2023. Essa é uma forma de entender o seu comportamento com o dinheiro, com o que tem mais gastado ou se tem conseguido poupar. Classifique as despesas em obrigatórias e não obrigatórias. Seja o mais fiel e detalhista possível. Depois, analise cada uma, especialmente as não obrigatórias, para verificar o que pode ser eliminado ou reduzido no próximo ano. Para o orçamento ser considerado saudável, os gastos não podem exceder 70% da receita. É importante considerar as despesas anuais, como os impostos e seguros. Para esses pagamentos anuais, acumule mês a mês uma parte do valor para evitar a necessidade de ter que tomar um crédito. Se o dinheiro está faltando, é necessário fazer um plano de ação. O balanço ajuda a decidir onde dá para cortar. Mas se está sobrando dinheiro, a ideia é pensar no que está sendo feito com essa sobra. Anote os seus objetivos por prioridade. Pense se é possível investir para atingir cada um deles. Isso é crucial para conseguir planejar o ano de uma forma mais tranquila e organizada. E hoje teve toque de campainha na B3. Foi para comemorar o lançamento de um novo fundo imobiliário da Sonata Investimentos. O fundo será composto por imóveis físicos e também ativos como LCIs, debêntures e ações de empresas do setor. O código para a negociação é o AROA11. E não esqueça de seguir a B3 em todas as redes sociais. Boa noite, bons negócios e até amanhã!